se Deus tá provando não tem aonde se esconder ele vai nos provar do jeito dele não tem pra onde correr pode ser na Copa do Reão pode ser na Copa do Reino pode ser na Copa do Reino pode ser na Copa do Reino pode ser no Carabonzo pode ser na prisão ele vai nos provar aleluia aleluia Agora o mistério tem que ter vida com Deus Porque se não te der vida com Deus O fogo vai te quemar O leão vai te comer As correntes vão te pegar Aleluia Aleluia Porque quem tem vida com Deus é como, irmão? É o crente que ora, que jejua, que consaga Que não dá ouvido a satanás Não dá ouvido a perrinha Ei, é o crente que usa a glória Está sendo provada a glorificar O adorado Eu prefiro adorar Aleluia Mas nós conhecemos muito bem Que o rei na boca do nosso Preparo o aleluia e me servo de ouro Quem vai adorar o homem vai adorar o homem, né? É desse jeito Eu prefiro adorar a Deus Eu prefiro adorar a Deus Eu prefiro adorar a Deus Aquele que não tem adorar Como diz o rei na boca do meu sol Estou preparando para ti Uma fornalha Porque é a vontade do homem Te detonar Te derrubar Te storia De ch�as O que é a rua? O que é a história? Vamos lá Vamos lá O que é a história?